Oi, oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantarista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 80 da prova do vestibular da Faculdade de Medicina da BC de 2020. Nesse exercício diz que para abrir um cofre é necessário digitar uma senha ordenada de 4 dígitos, sendo que pode repetir os caracteres, pode repetir os algarismos. Então, a primeira coisa que a gente pensa é que como tem 10 algarismos possíveis, 0, 1 até 9, então a gente pode já pensar que em cada um dos caracteres a probabilidade de acertar ele é 1 de 10, já que, tecnicamente, em cada dígito só pode ter 1 correto, a gente não pode colocar, digitar mais de um dígito na mesma posição. E de errar esse mesmo dígito é colocar, digitar, qualquer um dos outros 9 desses 10. Então, de acertar é 1 décimo, de errar é 9 décimos. Com isso, ele pede a probabilidade da pessoa errar, mas ainda ter outra chance de testar a senha. E no caso, ele só consegue testar de novo se ele não acertar, ou seja, não tiver os 4 caracteres corretos, e se ele também não errar todos. Se ele errar todos, o aparelho trava, ele também não pode testar de novo. Então, a gente entende que ele pode errar 1, 2 ou 3 vezes, ou seja, na verdade, 1, 2 ou 3 dígitos dos 4 caracteres a serem digitados. Então, calculando individualmente, a probabilidade de errar 1 dígito, eu preciso a combinação 4,1, que é esse binomial 4,1, pensando que dos 4 eu tenho essa quantidade de jeitos de escolher qual dos dígitos eu vou errar. Então, 1 binomial 4,1 vezes a probabilidade de errar elevada a quantas vezes eu vou errar, vezes a probabilidade de acertar elevada a quantas vezes eu vou acertar. Mesma coisa para o outro, binomial 4,2, para escolher quais dos dois caracteres dos 4, quais dois eu vou errar. A probabilidade de errar elevada a 2, a probabilidade de acertar elevada a 2, binomial 4,3, para escolher quais 3 dos 4 a gente vai errar. Então, vezes a probabilidade de errar elevada a quantos erros, vezes a probabilidade de acertar elevada a quantos acertos. Resolvendo, cada binomial a gente resolve dessa forma, eu indiquei aqui na dica. Alguns binomiais são até mais fáceis de resolver de cabeça, então fica mais prático. Binomial 4,1 é 4, 4,2 é 6, 4,3 é 4. Resolvendo as potências e simplificando, a gente tem 9 sobre 10⁴, 9² sobre 10⁴, 9³ sobre 10⁴. E é só resolver as contas, a gente tem essas probabilidades individuais. Como são probabilidades de juntos, são eventos de juntos, não tem como a gente errar 1 e 2 dígitos na mesma ocasião. Não faz nem sentido a sua situação. Então, a gente pode falar que a probabilidade de isso aqui acontecer, ou isso, ou isso, ou isso, é a mesma coisa que a soma. A probabilidade de 1 desses acertar ou ocorrer é a probabilidade da soma. Somando, a gente tem 3.438 sobre 10.000. Uma divisão simples aqui, é só andar com a casa. Vai dar 0,3438, que em um porcentagem vai dar 34,38%. Aqui eu coloquei uma outra opção, que é você fazer pelo complementar. Talvez esse teste seja mais rápido. Que seria a probabilidade de não ter erro algum, de ter os 4 erros, e aí você vai somar essas duas e fazer 1 menos essas probabilidades. Ou seja, calcular o complementar e fazer 1 menos ele. No caso, a probabilidade de não ter erro algum, binomial 4,0, vezes a probabilidade de errar elevado a 0, já que não tem erro algum, vezes a probabilidade de acertar elevado aos 4, que são os 4 acertos, a probabilidade de errar os 4, binomial 4,4, vezes a probabilidade de errar elevado a quantos erros tem, vezes a probabilidade de acertar elevado a quantos acertos tem. Então aqui, na verdade, eu montei o padrão geral, mas tecnicamente a probabilidade de errar é só 1 sobre 10⁴, a probabilidade de errar é 9⁴ sobre 10⁴, até mais intuitivo, dá para fazer logo de cara. Fazendo isso e fazendo 1 menos essas duas probabilidades, também perceba que dá o mesmo resultado. Então é uma outra forma de resolver, fica a seu critério. Espero que tenha ficado claro, bons estudos.